Você se lembra do lendário Logitech G27 mod que eu usava no canal? Ele pode ser seu agora por apenas R$ 1,00. Basta clicar no link e comprar seu número da sorte. Quanto mais números você comprar, mais chances de ganhar. A entrega dos números é automática e vai direto para o seu e-mail. O sorteio vai ser realizado pela Loteria Federal no dia 30 de março de 2024. Não perca tempo e participe! Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E manos, hoje eu tô dentro do My Summer Car, saca só. Tô usando aqui um óculos de realidade virtual. E mano, olha isso daqui na minha frente, velho. É o Satsuma e a gente tá aqui em casa, né? Meu brother, que da hora isso daqui, hein, velho. Na moral, eu não tinha noção de como que era grande esse lugar, né? Afinal de contas eu nunca estive realmente dentro dele como eu tô agora. E velho, não vamos perder tempo não. Vamos dar um rolezinho nessa máquina aqui. Satsumazinho aí, envenenado, né, cara? Todo mexidão aí. Ele só tá um pouco velho, né? Um pouco enferrujado, mas enfim. Olha só isso, moleque. Que da hora o painelzinho dele aqui. Sonzinhos, reloginhos aqui. Tudo muito grande. Ó, esse aqui tá aliviado, hein, filho? Olha aí, ó. Não tem nem banco traseiro mais o bagulho. Bota o ferro. Vou engatar as machinhas aqui, ó. Olha os pedalzinhos funcionando. Carai, que da hora, mano. Muito top. E velho, na moral, eu tô me sentindo literalmente dentro do Satsuma, cara. Aqui pra mim, na minha visão, tá tudo muito grande. Tudo muito real. E o volante, cara, ele tá tipo... Mano, ele tá em 3D aqui na minha frente. Vocês não tão entendendo, velho. Muito top isso daqui. Tá. Vamos dar partida no brabo aqui então, né? Beleza. Olha só. Rapaz. Pega a visão. E olha só, tem um reloginho aqui que, mano... Boost. Oh, louco. O Satsuma aqui é turbo, filho. É, hoje o rolêzão vai ser sinistro. Vamos sair lá na rodovia, né, cara? Pra gente dar um pisão aí. E eu quero ir lá no mercadinho também, né, velho? Eu quero falar um oi pro Teimo. Cara, que agonia, velho. Andar nessa estrada aqui. Com esse monte de árvore do meu lado. Nossa, e se liga, eu tô andando devagarzinho, cara. Tô andando a 70 por hora aí. Tipo assim, eu tô sentindo que eu tô rápido pra caramba. Não vai ser mercado normal, né, cara? Eu ando a 100 por hora e acho que tô devagar. Deixa eu botar 100 por hora aqui pra gente ver. Como que é, velho? Ave Maria, moleque. Tá poxa, mano. Vai lá, minha Nossa Senhora! Tu é doido? Cara, é muito rápido. Mas não é também? Toma 120 já? Não, e eu tô só com o pé encostado, né, velho? E o Satsuma nem... Eita, porra, segura, segura, segura. Nem encheu a turbina ainda, né, velho? Mas tá de boa. Dá uma olhadinha aqui, né? Ver se não tá vindo... Nenhum carro. Opa, tá vindo um carro ali, mas a gente vai. Quem que é esse louco aí? Ah, é o doido do carro azul. Beleza. Vambora. Tá vindo mais um doido do carro azul. Meu Deus, hoje tá badalado essa estrada aqui, enfim. Na moral, o doido do carro preto aí. O doido do carro branco ali. Onde é que essa galera tá indo, hein, mano? O pessoal tá vindo tudo na contramão, pô. Ó, tem mais um aí, ó. Vai fora, doidão. Eita, poxa. Bom, aí chegamos aqui na rodovia, né? Olha só. Galera dando rolê aqui. Ah, tu quer entrar aqui então, maluco? Então, beleza. Então, vou sair aqui. Pode vir. E, mano... Bora dar um puxadão nesse Satsuma aqui. Só pra ver se ele é cabuloso mesmo. Olhadinha no retrovisor aqui. Não tá vindo ninguém. Dá pra parar de boas. Deixa eu ver aqui. Nossa, que da hora isso aqui, mano. E vamos lá. Vamos sair de primeirinha. Fritando tudo. Taca a segundona. Terceira. Chama, moleque. Carai, mano. Esse Satsuma aqui parece que tá... Meio desalinhado, né? Chama. O bicho tem um flutterzinho, né? Da hora. Segurar a onda aqui. Segurar o carro na pista. Tá, poxa, mano. Ó o ponteiro dando volta aqui na parada. Quinta marcha aqui no tudo que dá. Cortando o giro. E o bicho ainda tá subindo em velocidade, filho. Não, agora que cortou o giro, na verdade. Não tinha cortado o giro ainda, não. Rapaz. Esse Satsuma aqui não tá de brincadeira, não, velho. O bicho é cabuloso mesmo, hein? Aquela cortadona sinistra. Agora vamos reduzir aqui, né? Porque tem uma curvinha, né, filho? Porra, o terceiro aqui já dá pra passar esse maluco. Chama. Pega a visão, moleque. Eita, poxa. Cara, é muito mais emocionante andar nessas ruas aqui em realidade virtual, velho. Olha isso. Mano, vocês não tem noção da sensação de velocidade. Eita, poxa. Chega até um frio na barriga. Sensação de velocidade que eu tô sentindo aqui, cara. Andando pro Satsuma. Caralho, meu irmão. Tá. Freou, porque chegamos na seat. Eita, pô. Passei direto. Calma aí. Enxadinha no freio de mão. E, ó. Sai fritando. Você tá doido, moleque. Ó. Chegamos aqui no Teimo, né? Parar no postinho aqui. Caralho, mano. O tamanho dessa bomba, velho. Que da hora. Tá, deixa eu desligar o carro. Beleza. E vamos descer, né, cara? Eita, poxa. Tô dentro da bomba, mano. Pô, caramba. Aí deu ruim, né? Pô. Tá, deixa eu parar um pouco mais pra frente aqui. Aí, agora sim, mano. Agora tô fora do carro certinho. Ah, deixa ele ligado mesmo. Não dá nada, não. E vamos dar uma passadinha aqui no Teimo. Opa. Teimo. Não tem ninguém. Ih, rapaz. Parece que ele não veio trabalhar hoje, não, mano. Sacanagem. Tá, tá de boa. Bora continuar o nosso rolê de Satsuma aí, né? Oh, meu Deus do céu. O freio de mão tá puxado? É o que aconteceu, velho. Não, o freio de mão não tava puxado, não. Ué? Ué? O Satsuma tá de sacanagem com a nossa cara, porra. Dá um rolezinho na City aqui, ó. Bem de boas, bem tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Eita, poxa, mano do céu, velho. Que sensação horrível que foi capotar o Satsuma, cara. Olha só como que ele ficou aqui. Toda amassada as portas dele. Putz, mano. Nossa, desalinhou a direção por completo agora. Agora o carro ficou um lixo, mano. Nossa senhora, hein. Aff. Vamos trocar de carro. Vamos pegar outro Satsuma aqui, que esse aqui já era. Lixo. Bom, e agora eu tô com o Satsuma aqui, mano. Preparado pra Track Day. Pega a visão. Esse daqui tá pro crime, né, velho? Rocagezão, né? Santo Antônio. Sem forro de porta. Sem o banco do passageiro, né? Sem o banco de trás. Sem som. Sem painel direito, né? Não, o painel tá aqui, né? Mas tá sem um dos contagiros ali, né? O relógio, sei lá. E ele tem um tacômetrozão aqui, mano. E o motor dele tá parecendo um motorzão de moto, né? É horror esse negócio aqui, velho. Vamos dar uma puxadinha nele pra ver se ele é brabo mesmo. Caraca! O bicho gira 10 mil, filho. Você é louco? Deixa eu ver se ele é bom de curva. Ave Maria. Ele vira bastante, né? Se você vira pouco, ele vira muito. Ai, meu Deus do céu. Eita, caramba. Nossa senhora, velho. É, acho que estourou o radiador. Beleza, mano. Aí, deu ruim. Esse carro aqui também. Já era, filho. É, mano, velho. Só sobrou pra nós aqui. Dá um rolê com o Sati Suma aí. Xunado, né? Olha só. Caraca! Meu parceiro, olha isso. O bagulho aqui tá com um sonzão. Ah, meu Deus. Deixa eu tirar isso. Sai daqui, cabo. Fela da mãe. O que que eu tô com esse cabo? Ó, com um sonzão sinistro aqui no bagulho, hein? Top demais. É, só que esse aqui tá com cara de que não é mexido não, mano. Tu quer ver, ó. Deixa eu descer dele aqui. Meu Deus do céu. Ele é rebaixadão, né? Olha só. Ah, que da hora. Mas o motor parece que é original, né? É original. Menos que original, né? Ele tá morrendo. Bora, então. Dá um rolezão no bicho. Bravo. Ó. Tá. Pô. Muito louco, fi. Ah, mano. E esse Satsuma aqui? Eu tô com poucas ideias, mano, com ele. Vou entrar na terra com tudo. Metendo louco, tá ligado? Eu quero ver de corredor essa bagaça aqui, mano. Pô. Até cheio de fela da mãe aqui, velho. Tá. Vé, parece que não estragou nada do nosso carro, né? Opa. Vamos ver mal aí, amigão. Calma aí. Aí, ó. Aquela puxadinha no freio de mão, né? Pra poder sair. O carro do cara ali regaçou todo. Olha, esse Satsuma aqui tem retrovisor ali do lado direito também, né? Da hora. Pode crer. Ah, mano. Sei lá, hein, fi. É, eu acho que empenou um pouquinho em direção do brabo aqui, velho. Não tá 100% mais, não. Vamos bater esse carro na árvore? Caralho. Eu vim parar aqui no banco de trás, velho. É, aquele Satsuma lá já era, mas agora a gente tá aqui com... Totalmente preparado pro rali, né? É, fi. E agora a gente vai fazer o rali até chegar em casa. Vambora. Ave Maria, eu acho que a gente não vai chegar em casa, não, desse jeito, velho. Pera aí, pô. Pronto, mano. Agora vai dar certo, porque agora eu tirei o tráfego, né? Então, a gente não vai ter mais ninguém pra atrapalhar a nossa vida, né? Vamos lá. Eu tinha tirado o tráfego, pô. Esse jogo tá de brincadeira com a minha cara. Ah, não, velho. É que, na verdade, esses carros já estavam aí, né? Ave Maria, meu brother. Nesse brincadeira não, mano. Vamos lá. Ô. Puxa, eu voltei e fui pra cidade, pô. Esse aí, galera, esse aí que eu tô passando. Beleza. É. É, mano, pra ser bem sincero. Acho que não vai rolar fazer o rali, não, velho. O pessoal não deixa eu andar sozinho na pista do rali. Tem sempre um monte de carro. Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô conseguindo tirar o tráfego. Então, bora fazer o seguinte. Vou pegar a estrada aqui, cara, sentido mecânico, né? Que tem uma boa reta. E aí a gente vai meter o louco. Vambora, então. Vambora, então. Uai. Botei um câmbio aqui no Satsuma. Achando que ele era mais top. Mas o bicho é mais curto, pô. Vai de brincadeira. Bota o câmbio lá de volta. Vambora. Música Nossa Senhora Mano do céu É, acho que nessa batida aqui a gente não sobreviveu não, velho Bom, e é com essa cena trágica que eu vou finalizar o vídeo de hoje, mano Mais Summer Car na realidade virtual foi uma experiência incrível, completamente nova Eu fiquei impressionado aqui, cara, com... com isso, cara, com isso tudo aqui Um jogo que eu jogo aí desde 2016, tipo, sem nunca ter visto ele no VR, né, na realidade virtual Vendo pela primeira vez, mano, eu me sinto como se eu estivesse realmente dentro do jogo aqui, né Olha só o carro do cara como é que ficou ali, velho Deixa ele lá, velho, deixa ele lá, velho Corre, 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 corre Meu amigo É, sobrou ninguém aí dentro também, né Tá, deixa eu voltar lá pro meu Satsuma E bom, foi muito da hora compartilhar essa experiência com vocês E esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, aquele likezão pra dar aquela fortalecida Se inscreve no canal, se caso não for inscrito ainda E é nóis, tamo junto Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo